Agora, pessoal, vamos mudar um pouco o assunto, Carol. Vamos entrar no mercado de ações? Vamos. Boa. Vou falar de uma ação aqui, Carol, que ela é tipo... Há uns anos atrás, ela é o rei das ações, eu acredito. Ou a rainha, né? Rainha. Rainha. Luan Onofre, de frente aqui com os irmãos Dias. Itaúsa sempre foi uma ação queridinha da Bolsa de Valores. Mais recentemente, ela pagou menos dividendos. O que você acha? Itaúsa é uma ação que vale ter na carteira. Qual é a sua opinião sobre ações da Itaúsa? Pô, a Itaúsa, galera, é uma das ações que eu tenho maior porcentagem na minha carteira. Ela é uma holding, né? Que é controlada... Que tem ali a... Que controla o Banco Itaú. Tem outras empresas que ela também atua ali. Dentro dela tem Alpargata, se eu não me engano. Não, NTS. Alpargata também. Acho que eles têm uma participação. Tem uma empresa que é Copa. Copa Gás. Copa Gás. Que produz aqueles botijões de gás, né? E... Comprou uma empresa de saneamento. De saneamento, então... A EGE. A EGE. A EGE. Eu acho que essas empresas aí, que aquela é uma holding ali, né? Que ela detém. É uma empresa que eu gosto bastante. Pagou bons dividendos anteriormente. Agora está pagando 2 centavos, né? Aí ela dobrou o lucro dela. Ele está pagando 3 centavos. Estou muito chateado com o Paulo Guedes, que ele quis taxar meus 2 centavos. Esse sem vergonha aí. Está vendo aí. Um abraço, Paulo Guedes. Ó, Paulo Guedes, você está intimado a vir aqui, Paulo Guedes. Exatamente. E então é uma empresa que ela veio sofrendo muito por conta desses dividendos, né? E muita gente falando assim, ah, mas é uma puta ação ruim e uma ação, meu, uma ação zoada e tal. E muita gente que está, o quê? 6 meses na Bolsa de Valores? 1 ano na Bolsa de Valores? Mas, meu, eu peguei dividendos de 1 real daí da Itaúsa lá, né? E a Itaúsa acho que mudou um pouco o foco também, né, Luan? Porque, vamos falar um pouquinho do Warren Buffett, que tem lá a Berkshire nos Estados Unidos, que é uma holding gigantesca, né? E o CEO de Itaúsa, ele vem comentando, né, Carol, que ele quer trazer novas empresas para baixo aí da holding, para que não seja tão dependente do Itaú. Então, a Itaúsa, hoje, o foco dela qual é? Trazer mais empresas, porque... Diversificação, né? Diversificar, porque 90% da receita da Itaúsa vem do Itaú. Então, qual a estratégia da Itaúsa? Que ela possa trazer mais empresas, trouxe a Copa Gas, trouxe a EGE, e agora talvez ela não vai pagar tantos dividendos, mas ela vai focar o quê? No crescimento, pegar o lucro e comprar outras empresas, comprar participações de mais empresas, aumentando a holding. Mas é uma belíssima empresa, né, Luan? Com certeza, é uma belíssima empresa e o que muita gente também não entende é que esse trabalho de você gerenciar empresas é bem complicado, porque você tem que... Você compra uma participação da empresa, às vezes está faltando um monte de braço ali para a empresa crescer. Então, a holding vai ajudando ali conforme ela pode, ela tem poder também, ela tem braço para isso daí, é ajudando as empresas a crescer, a lucrar mais, a... Eu ia falar monetizar, né, gente? A lucrar mais, a ser mais bem gerida. Então, eu acho uma ótima empresa e eu acho que quem não tem está perdendo também, viu? Porque é uma empresa que eu tenho uma porcentagem boa, se eu não me engano, eu estava com 30%, mas eu andei fazendo os aportes, mas deve estar uns 20% na minha carteira. E eu não faço isso daí, viu? Mas, afinal de contas, a pergunta que me faz, afinal, a Itaúsa volta a pagar 6% de dividendos esse ano, na sua visão? Olha, Carol, eu vejo bastante carteiras aí de casas de análise falando que a Itaú... Esse ano, eu acho que não, né? Esse ano, eu acredito que não, mas próximos anos ela tende a voltar a ser uma boa pagadora de dividendos. Tanto que está até em algumas carteiras recomendadas. Agora, com essa cisão do Itaú, com a XP, também vai sobrar ali um dinheiro para a Itaúsa que eu não sei o que ela vai fazer. O ideal é ela remunerar o acionista, né? E o que vai acontecer também, está tendo um movimento no mercado, que é sempre bom a gente falar. Que é o quê? Estão querendo taxar os dividendos, né? E falaram que... Será que passa essa proposta? Então, essa proposta aí, ela está segurada até o final do ano. O que muita empresa pode fazer até o final do ano agora é o quê? É pegar todos esses dividendos que estão, esse caixa que está na empresa e já mandar para os acionistas. Sim. Ou juros de capital próprio, né? Ou dividendos, já tira, já adianta, já se livra do imposto. E já vão mandando antes de passar essa... É, o juros sobre capital próprio, você tem que pagar o imposto, né? Na verdade, quem paga somos nós, não a empresa. Mas é uma forma de remunerar os acionistas adiantados. Luan, é uma empresa que falam muito, que perguntam muito e você conhece com certeza, é a Copel. A Copel. O que você acha da Copel? A Copel que pagou aí nos últimos meses ótimos dividendos, né? Trabalha em um setor que eu gosto, que é o de elétrica. Mas eu quero ouvir de você. O que você acha das ações da Copel? A Copel também é uma empresa que eu estou comprando ali bastante, estou aumentando a posição nela. É uma empresa que foi... Alguns analistas lá no meu canal, eles falaram muito bem, né? Um deles é o Murilo Breder. Eu não sei se vocês conhecem, ele é do Nubank e da Easy Invest. É até bom vocês trazerem ele aqui, ele fala de várias ações. Está convidado, hein, Murilo? De várias ações. Murilo Breder, nós queremos você aqui tomando um café com a gente. Ele é muito gente boa, vocês vão gostar bastante dele. E ele deixou na carteira ali da Easy Invest a Copel como uma boa pagadora de dividendos, né? Ele analisou a empresa, ele viu que a empresa realmente faz sentido. Porque também é bom a gente sempre falar que tem alguns analistas também que indicam. Porque eu não sou analista, né? Eu falo o que eu faço com os meus investimentos. Mas resumindo, né? Ela é uma empresa que trabalha nas três pontas. Ela trabalha na transmissão, na distribuição e na geração. Mas é uma empresa que praticamente ela trabalha na geração. O que eu achei muito interessante, que também ela está sendo negociada um pouco abaixo ali do valor patrimonial. Pagou uns dividendos gigantescos ali. A tendência, se a empresa continuar dessa maneira, é pagar mais dividendos. Eu andei conversando, o legal, né? Da gente ser dessa área, que vem muitos funcionários dessas empresas. Então veio... Comentar se gosta, não gosta. Chegou um cara que trabalha na parte administrativa lá. Ele falou, pô, Luan, minha aposentadoria vai ser na Copel. Eu estou comprando tantas ações da Copel. Eu falei, ó, calma aí. Diversifica também isso daí, amigão. Mesmo se você confia muito, né? Mas diversifica isso daí. Então você vê o tamanho da confiança dele, né? Do empregado, né? Do empregado. Aí eu conversei também com quem? Com quem arruma nas distribuições. Um cara que trabalha lá nas distribuições. Ele falou, pô, Luan, eu gosto tanto da empresa. Eu acho a empresa sensacional e não sei o que lá e não sei o que. Então a gente vê também, não só a parte, assim, que a gente consegue analisar daqui. A parte financeira, que paga bons dividendos. Que está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Que a empresa está redondinha ali. É rentável, é lucrativa. Mas também a gente consegue ver de quem trabalha lá dentro, né? Que é importante. Que é importante, pô. Que na verdade as empresas no final são feitas de pessoas. Exatamente. Você sabe o que aconteceu comigo, Luan? Outro dia eu fiz um vídeo de Intelbras. E aí um querido seguidor, né? Ele tem produtos da Intelbras na loja dele. Ele falou, cara, eu fiquei tão contente. Eu gosto tanto da Intelbras. E olha, eu vendo muito. A empresa é muito boa. Aí do nada eu chego em casa. Tem uma caixa lá em casa, né? Acho que a minha equipe passou o meu endereço pra ele. Ele mandou uma fechadura. Essas que tem senha. E é cara essa fechadura. É cara essa fechadura. Ô louco. E só eu tenho essa fechadura no prédio. E por que ele não mandou pra mim também? Então, porque você não fez o vídeo. Você não fez. Eu fiz o vídeo. Cara, aí eu chego lá, coloco minha senha. Abriu. Não ando mais com chave. Ganhou um presente. Aliás, aceitamos presentes aqui. Logicamente. Gente, estamos aceitando um presente. Você ganha muito presente lá, Luan? Pior que eu não ganho muito não. É que na verdade eu não deixo também a minha caixa postal. Um monte de gente já fala. Não, mas eu também não deixo. Eu ganho acho que dois presentes. Ah, não deixa a caixa... Eu nem tenho caixa postal falando. Eu não vou deixar a minha caixa postal, mas se a Porsche, por acaso... Vai que chega alguma coisa estranha. Vai que a Porsche quer mandar um carro pra gente de presente, né?